A busca constante pelo poder e pela destruição mostra como as armas fazem parte de tudo isso. E a construção de armas de guerras melhores e mais sofisticadas sempre foi um dos maiores objetivos da tecnologia como um todo. Mas nunca saberemos até quando vai essa busca insana por armas que já se tornaram um verdadeiro perigo para a humanidade. Então nós aqui do Universo Curioso vamos te mostrar agora as 7 armas militares mais insanas em ação. Canhão elétrico ou Hagan O canhão eletromagnético ou como é conhecido em inglês como Hagan é uma arma que utiliza a eletricidade para acelerar um projétil a velocidades impressionantes. Os Estados Unidos lideram os experimentos do equipamento e os testes para a marinha norte-americana estão em pleno vapor. O B-2 também tem a capacidade de transportar 40 mil quilos de armas. Tem a capacidade aérea no campo de batalha, mas também possui capacidade secundária de ataque ao solo. O alto custo do programa de desenvolvimento da aeronave foi de 66,7 bilhões de dólares. E hoje a Força Aérea Americana possui 187 aeronaves destas em serviço ativo, sendo que o último F-22 foi entregue em 2012. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sistemas de armas autônomas ou brinquedos assassinos como são conhecidos, são sistemas de armas que, uma vez ativados, podem selecionar ou engajar alvos em intervenção de um operador humano. É conhecido popularmente como um robô militar ou robô móveis de controle remoto projetados para aplicações militares de busca, transporte, resgate e ataque. Míssel Balístico Intercontinental Um Míssel Balístico Intercontinental, ou ICBM, é um míssel balístico que possui um alcance extremamente alto. Chega a ultrapassar mais de 5.500 quilômetros de distância. Normalmente, é desenvolvido para carregar armas nucleares. Somente algumas nações possuem sistemas de ICBMs, como a Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, a China e a Coreia do Norte. Todo o cuidado é pouco, pois sabemos que com um armamento pesado como este, pode acontecer uma destruição em massa que certamente causará talvez até uma terceira guerra mundial. Arma de raio laser Como se fosse num filme de ficção científica, talvez inspirados em Star Wars, a empresa Boeing criou para o exército norte-americano o Hight Energy Mobile Demonstrator, que é uma arma de laser de 10 quilowatts que derrubou, nos últimos testes, mais de 150 aviões, foguetes e outros alvos inimigos simulados. A arma possui raios de energia com 2 centímetros e meio de largura, e todos eles direcionados para atingir o alvo aéreo, que pode estar localizado a quilômetros de distância. Quem imaginaria que isso poderia existir nos dias de hoje, hein? Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. E sabemos que com essas armas militares, nenhum país mais fraco vai querer mexer com esses países altamente armados, porque senão serão bombardeados. Mas e você? O que você achou do vídeo? Conhece outras armas militares mais insanas do que essas? Então deixe aí nos comentários e não se esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho